Kyle infelizmente faleceu em 2019 aos 42 anos de idade, ele é irmão do ator Jonas Torres, que hoje está com 48 anos. Bruno Gissoni, o ator hoje está com seus 35 anos de idade, ele é irmão dos atores Rodrigo Simas, que hoje está com 30 anos, e Felipe Simas, que atualmente está com 29 anos de idade. Legenda Adriana Zanotto